Quando nós colocamos no altar, Jesus Cristo é o Senhor, quer dizer tudo e muito além do que está escrito. Para que nós possamos ser salvos, é obrigatório que nós nos achemos perdidos. Jesus não pode salvar os que não se acham perdidos, ou pode? Como que ele vai salvar uma pessoa que se acha salva, que está bem? Então é preciso, a priori a pessoa tem que ter essa consciência. Jesus, ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Eu vim para os perdidos. Quem são os perdidos? Os perdidos são aqueles que se acham perdidos. Oh meu Deus, eu estou perdido. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Se você é rico e se acha perdido, então você é uma das pessoas que tem tudo para alcançar a salvação. Mas se você é rico e se acha, não, eu não preciso, eu estou bem, eu não faço mal a ninguém. Se você é aquela pessoa que se justifica, tem uma auto-justificação. Ah, eu não tenho necessidade, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso. O rico disse isso. Ah Senhor, eu tenho observado tudo isso. Eu honro meu pai, minha mãe, eu não adultero, enfim. Então, as pessoas ricas não são apenas aquelas que têm dinheiro, não. As pessoas ricas são aquelas que se acham ricas. Qualquer que seja o seu conhecimento, qualquer que seja o seu sentimento em relação a si mesmas, olha, não, eu estou bem, graças a Deus, eu não preciso disso. Olha, eu, essa pessoa está condenada. Porque Jesus veio para salvar o perdido. Se você não se acha perdido, perdida, não é para você que ele veio. Quando a pessoa bate, não, mas eu sou, eu sou espírito, eu sou católico, a minha crença é diferente, eu sou evangélico, eu sou evangélico há 50 anos. Esse tipo de gente já era. Desculpa, mas é verdade. A não ser que se humilhe, a não ser que se incline, a não ser que apresente a Deus, oh meu Deus, tem compaixão de mim. Você pode ver isso na parábola. Dois homens subiram no templo para orar, no templo. Um era um religioso. Você conhece a história, que batia no coração, no peito e dizia, de pé, e dizia, oh Senhor Deus, graças te dou, porque eu sou um homem bom, eu sou um homem justo, eu dou o meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu vou no templo, eu faço isso. Religioso. E eu não sou como aquele ali, oh, aquele miserável pecador, não. E o outro não era religioso, não era nada, mas batia no peito dizendo, oh meu Deus. Ele não levantava nem a cabeça, mas de cabeça baixa ele dizia, dentro de si, oh Senhor, tem compaixão de mim, miserável pecador, tem compaixão. Jesus disse que esse foi ouvido, e o outro não. O outro não. Quem é você? Diante de Deus. Quem é você? Aos olhos de Deus. Você é o rico ou é o pobre? Dificilmente entrará no reino dos céus o rico. Por conta da sua fé, da sua confiança naquilo que ele possui. Seja religião, seja dinheiro, seja propriedade, seja sabedoria, seja reputação, seja lá o raio que for. porque quando você morre, quando nós morremos, nós não levamos nada. Caixão não tem gaveta. A sabedoria fica ali. a sabedoria, a sabedoria, o dinheiro, tudo fica para trás. E aí é a alma dele. É a alma dele. é a alma dele. Obrigado.